Opa! Bruno Pissimi por aqui, fazendo mais um vídeo. Neste vídeo de hoje eu quero falar dos 4 passos de como aumentar suas vendas. Obviamente, como neste canal eu me especializo e falo mais sobre marketing e empreendedorismo digital, é a dica. Eu vou acabar dando exemplos e voltando mais para o mercado online, mais para o mercado digital. Mas os mesmos 4 passos também servem para negócios físicos. Se você tem um e caiu aqui nesse vídeo procurando no Google, no YouTube, ou se alguém indicou esse vídeo para você. Indo direto para as dicas, a maneira que eu vejo que mais fez diferença nos meus negócios e que eu ensino para os meus alunos, para os meus clientes, principalmente do Programa Férias Sem Fim, que eu não sei se você conhece ou não, mas depois você pode clicar em um dos vídeos aqui embaixo na descrição para visitar e conhecer mais. Lá dentro, o que eu ensino é o que eu chamo de como criar uma oferta de alta conversão. Porque é isso que não só vai fazer você aumentar suas vendas, mas também vai ditar o quão rápido e o quão longe o seu negócio vai ir. Porque você pode ter o melhor designer do mundo, o melhor texto do mundo, as cores mais bem escolhidas do footer, da página do seu site. Pode ter tudo e mais um pouco, pode ter indicação de, sei lá, do Silvio Santos e do Galvão Bueno e de um monte de gente. Mas se seu produto, se a sua oferta no final, lá naquela hora, na página de vendas, não converter, se na hora que você pedir para a pessoa abrir a carteira e trocar dinheiro pela promessa que você está fazendo para ela, se isso não acontecer, então todo o resto não adiantou nada. Foi só hobby. Foi só um hobby. E um negócio não adianta. A gente precisa vender, até como uma dica já é tradicional, não veja vender como vender. Aquela coisa manipulável, engunciar na goela das pessoas aquilo que elas não querem, isso é vender. Não, isso não é vender. Isso de repente era vender para as pessoas que não sabiam o que estavam fazendo e de muito tempo atrás. Hoje em dia, o novo marketing, como a gente vê, é muito mais realmente ajudar as pessoas a identificar os problemas que elas têm e ver como a gente pode, através do nosso conhecimento e dos nossos produtos, ajudar elas. E a melhor maneira de fazer isso é com a oferta de alta conversão. Para fazer ela, é aí que vem os quatro passos que eu quero passar para você agora aqui, que vão ser quatro siglas, enfim, quatro passos que compõem a oferta em si. Então vamos lá, o primeiro dos passos, são quatro, vou falar já os quatro, não, vamos um por vez que é mais fácil para a gente não se perder. O primeiro dos passos é o público-alvo principal, ou PAP, que eu uso como sigla dentro do curso. Porque quando você for definir, não interessa o que você está vendendo, você provavelmente tem um público que é seu público ideal. Não faça o erro, não faça o erro que eu vejo muita gente fazendo, que o que você vende? Solução mágica para todo mundo. Mas para quem é? Para todo mundo. Criança, mulher, homem, velhos, idosos, chineses, japoneses, se tem alguma diferença, índios no que eles fazem. Funciona para todo mundo, resolve todos os problemas, o cara emagrece, ganha dinheiro, ganha na loteria. Isso não existe. Primeiro que por mais que existisse um produto assim, que não existe, as pessoas não iam nem acreditar. Porque é como se você fosse na farmácia, fosse tentar comprar um produto, você está com, sei lá, dor de estômago. Aí você chega lá, você vai comprar o remédio que diz para dor de estômago, ou que está escrito remédio genérico, que cura tudo para todo mundo. Não, você vai comprar aquele remédio específico para resolver o seu problema. E até como exemplo, teve uma empresa chamada Dewalt, eles fazem instrumentos, ferramentas de construção do tipo britadeira, furadeira, umas coisas assim pesadas. E achei interessante que eles criaram um celular para esse público, definindo o público alvo principal deles, o PAP deles, e criaram um celular só para eles. Então é um celular que aguenta porrada, pode cair de não sei quantos metros de altura, pode ser submergido e que ele não estraga, e diversas outras coisas. Então realmente, só pelo fato de escolher o público certo, eles já mudaram o produto deles. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é o PP, ou promessa primária. Ou seja, a pessoa, ao ela trocar o dinheiro que ela trabalhou tanto para ganhar, ela der esse dinheiro para você, o que você vai estar prometendo para ela que ela vai ganhar? Ela vai perder peso? Quanto? Ela vai ganhar dinheiro? Ela vai aprender a criar um negócio online? Ela vai aprender como vender mais? Ela vai aprender como adestrar o cachorro dela? Vai aprender como desenhar? Vai aprender como tocar violão? Não sei. Qual que é a promessa que você está fazendo para a pessoa? E depois em seguida aqui você já vai ver como diferenciar o que você oferece das outras pessoas que consequentemente vai aumentar suas vendas. Mas você tem que ter bem claro, para aquele público alvo principal que você definiu, o que você está prometendo, qual a sua promessa primária para essa pessoa. Aí em seguida que a gente tem o terceiro passo, o terceiro elemento, que é a nossa proposta única de vendas. Que caso você não conheça o termo, é basicamente dizer por que o seu produto é diferente. Porque, por exemplo, se você falar como criar um negócio online, qualquer um não. Mas outras pessoas podem falar a mesma coisa. Ah, eu também vou ensinar você a como criar um negócio online. Ainda mais hoje em dia que consultor de marketing digital aparece assim, da noite para o dia. As pessoas perderam o emprego, vou virar consultor, porque não tem ninguém para certificar. Mas enfim, é uma discussão à parte. Então, você tem que achar maneiras de diferenciar o seu produto no próprio Férias Sem Fim em si. Eu mostro isso em mais detalhes de como fazer, de quais são os elementos que você pode usar para diferenciar o seu produto, para não ser simplesmente uma oferta igual a todas as outras. Porque se for igual a todas as outras, por que alguém ia comprar de você e não dos outros? E é justamente a resposta dessa pergunta, por que você e não os outros, que se é a sua proposta única de vendas. Ou a Puv, como a gente chama. Então, lá dentro do Férias Sem Fim, depois se você quiser olhar, eu dou algumas dicas de como fazer isso. Mas até o próprio celular que eu falei aqui no início, dessa empresa de ferramentas, já é um exemplo. Eles se diferenciaram. A proposta única de vendas dele é um celular que é altamente resistente e até funciona com luva. O pessoal de obra, com aquelas luvas enormes e grandes, funciona até com luva para o pessoal conseguir usar. Então, e assim eles se diferenciaram. Você tem que fazer a mesma coisa com o que você está oferecendo. O que você faz com o seu produto, com a sua promessa primária, que é diferente dos outros. E por último, o quarto elemento, o quarto passo, é o que eu chamo da mensagem central de vendas, ou MCV. O que é isso? A MCV é o que vai diferenciar você em relação à sua mensagem de marketing para chamar a atenção das pessoas. Então, a PUV é relacionada ao seu produto. O que o seu produto tem de diferença? A MCV, a sua mensagem central de vendas, é o que você, o que a sua mensagem, o seu marketing, tem de diferente para conseguir chamar a atenção das pessoas. Porque se a pessoa ainda não conhece você, você não vai sair anunciando, ou não deveria, pelo menos, direto. Então, o curso sobre X, como criar o seu negócio online, curso como emagrecer, parece meio sem graça. Talvez você comece como nova pesquisa revela, nova descoberta, nova pílula, nova metodologia, novo sistema. Não sei, o que você descobriu, o que você pesquisou, o que você foi atrás, que torna você, o seu marketing e a sua mensagem, diferente dos outros. Então, de novo, a PUV, a proposta única de vendas, é em relação ao seu produto, e a MCV, que é a sua mensagem central de vendas, é em relação à sua mensagem e o seu marketing. Aí, como fazer ela especificamente? Assim, você tem que realmente investir em ver o que você tem de frente na sua mensagem, e depois, para, digamos, formular ela, tem algumas maneiras, inclusive maneiras de, digamos, atalhar ela, que aqui eu não vou ter como explicar tudo, porque não é algo que se explica em cinco minutos, é realmente uma das partes mais importantes do marketing. Mas só mantenha em mente que você precisa ter ela bem definida, e de novo, assim como todos os outros elementos que eu acabei de citar aqui, depois, se você quiser saber mais, no programa Férias Sem Fim, eu mostro em detalhes. Aí eu tenho vídeo, acho que de 20 minutos ou mais, para cada um desses elementos, e depois aí na reviso. É por isso que eu estou falando que não tem como explicar todos eles aqui, não é por mal para esconder informação, mas é que é realmente um assunto completo. É o que mais faz a diferença na hora de aumentar as nossas vendas, de vender mais, seja online ou offline. Então, vale a pena, e é por isso que eu tenho uma sessão inteira só sobre isso, dentro do Férias Sem Fim, e explicando passo a passo, com mais exemplos, como, digamos, atalhar, ou como tomar, facilitar esse processo, porque muitas vezes não é tão claro, ah, por que o meu produto tem diferente, não sei. Então, às vezes, o pessoal precisa de uma ajuda, e por isso que eu botei lá dentro, para o pessoal ajudar. Mas, resumindo, são esses quatro passos. Ter um público-alvo principal bem definido, ou seja, quem você quer vender seu produto. Ter uma promessa primária bem definida, o que você está prometendo que a pessoa vai ganhar. Ter depois, uma proposta única de vendas, porque o seu produto é diferente dos outros. E depois, por último, uma mensagem central de vendas, que é diferenciar por que as pessoas devem prestar atenção em você. O que a sua mensagem tem de diferente, o que você pode ajudar, o que o seu marketing tem de diferente dos outros. Esses são os quatro passos para ajudar você a aumentar suas vendas online. Depois, eu gostaria que, se possível, você clicasse aqui no botão de joinha, aqui do vídeo, e também aqui mesmo, desse lado, tem um botão para assinar o canal e receber. Aí você recebe uma notificação de todas as próximas vezes que eu postar algum novo vídeo aqui no canal. Depois, o que eu recomendo é que você visite o site feriassemfim.com, ou clique em algum dos links que vai estar aqui no vídeo, ou aqui, logo abaixo na descrição, para visitar lá. Tem alguns vídeos falando sobre esse programa que eu tenho, que é o Programa Feria Sem Fim. Já dou algumas dicas de como eu creio um negócio online totalmente do zero, e que em 90 dias eu ganhava de 3 a 20 mil reais, que é isso que eu falo lá e mostro exatamente o passo a passo que eu segui. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.